A Itapemirim Transportes Aéreos será de pagar uma multa de 3 milhões de reais por cancelamento de voos em dezembro do ano passado. A decisão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública se deu pela falha na prestação de serviço, como a suspensão de voos e falta de assistência. Em dezembro do ano passado, a Itapemirim suspendeu as operações no Brasil, cancelou 514 voos e deixou milhares de pessoas prejudicadas. A empresa tem 30 dias para efetuar o pagamento e ainda pode recorrer da multa.